Fala galera da TV Thai, aqui é Leonardo Andrade, mais uma edição do Tip Fight My Thai Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo, dar um like e vamos nessa, é nóis A gente vai se inscrever aqui no canal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal E aí Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Ah! Parou, parou. Viu? Volte! Vai, chute na mão! Vai, chute na mão! Viu? Volte! Vem no traí, então! Bora lá! Vem no traí. Vai, chute na mão! Viu? 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 Boa! Aplausos Aplausos